Abertura E aí Ele falou Ele falou que ele é vermelho É estranho Mesmo São a favor do Yoshi Legão E a fase escolhida aí Foi Duck Hunt Eu não sei como vai ser essa matchup Eu não conheço Mas eu acho que vai dar Yoshi Eu acho que vai dar Yoshi também. Apenas que a Samus é um personagem que recebeu muitas queixas aí no Smash. Justamente né, o Atan não tem um jogo bom em comparação aos antigos. É, muitos defeitos, Yoshi também tá numa posição muito boa, assim, de melhores personagens do jogo. Mas, como é amiibo contra amiibo, não dá pra ter certeza de nada, né? Vai que. Ah, mas eu desconsidero isso. Tanto é que o Anferas, né, foi campeão lá em Minas Gerais com a Samus. Eu desconsidero isso de Tier List. É, quando o cara é bom, se o cara souber jogar com um personagem assim, ele precisa de jogar bem. É, isso aí. O que vão se criticar? Exatamente. Mas, ó, tá vendo aí que a Tier List aí tá se provando aí uma teoria bem prática, porque o Samus tá sendo rebocado pelo Yoshi do Neo, ou Neo, não sei, eu chamo de Neo, eu chamo de Neo. Você chama de Neo ou de Neo, Rivaredo? Ah, eu chamo de Neo. Mas, Chega ia falar, chamo de viado, sério? o de falar que o luís de op é falar bem bem com o foco foco é uma vitória surpreendente o partido nero o dom estava na vantagem na última partida perdeu tomou vários sorriu que eu acho que o do que quando do ar ficou traumatizado né é porque ele perdeu ele perdeu o primeiro estoque ele perdeu o primeiro está com o ex tem um efeito o efeito de amarelão eu acho que ele foi traumatizado porque ele perdeu o primeiro estoque com um exame de próstata surpresa ele prefere ele prefiro tomar choriuk em vez daquele ataque de novo é assim que chama hoje em dia né exame de próstata surpresa é exatamente o 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 E hoje está na vantagem, tem rage, está com um estoque na frente, tem tudo para ampliar essa vantagem em cima da Samus. Olha, Nelson se escondeu sabiamente por trás da moita, mas não fez nada em cima do Matheus. Vamos ver, olha lá. Já está fechando o tempo ali para a Samus, hein. Mais um Mesh bem inteligente por parte do Neo. Está rebocando agora a Samus. Um Mesh ali, não sei não, vai dar ruim, acho que vai acabar aí mesmo, hein. Vamos aqui, vamos. O Samus não fez nada no segundo. Não fez nada no segundo estoque, não aproveitou. Olha lá, acho que quem está aproveitando é o Neo, né. Está aproveitando a rage, está aproveitando a vantagem ampla de estoque aí, de porcentagem agora. Está fazendo bonito, está fazendo bonito. Está ali se desviando aí dos ataques usando a árvore. Tomou um Smash e tirou mais um estoque da Samus do Matheus. Nossa, eu acho que está sinistro, mano. Eu acho que a Tier List está se mostrando verdadeira aí nessa partida, hein. A gente acabou contestando ela no início da partida, mas... É, aqui não é contestável, é contestável até quando é jogadores reais, né, cara. Quando é Amiibo é difícil. Eu não sei, pô. Não, sim, eu estou ligado. Eu só estou falando mesmo, quando é Amiibo é meio complicado. Ah, sim, é verdade. Tanto que o Luiz estava jogando todo estranho lá naquela partida contra o Doc Connick. Estranho isso, né. Dá mais amigos destreinados, né. Para quem não percebeu, né. Eu não treinei nenhum desses amigos aí que estão aparecendo. Todos eles são puros. Exceto pela cor que os participantes escolheram aí. E, bom, vocês viram aí que finalmente a Samus tirou o estoque do Yoshi e do Neo. Mas meio assim está apanhando. Está na última estoque, não pode dar mole. Vai ter bastante trabalho para poder se recuperar aí por cima do Neo. Vamos acompanhar aí. Com uma estrelinha aí na cara. Opa! Ficou escuro aí, mas já voltou, já voltou. Esse mapa até é bem esquisito, passamos a jogar, né, cara. Porque ela usa muito projétil. Aham. É verdade. Uma fase muito grande também, né. Eu não gosto muito de jogar nessa fase não, porque... Ah, que isso? Caraca, até esqueci o que ia falar. Você não gosta muito de jogar nessa fase? Ah, eu não gosto muito dessa fase porque a... O teto dessa... Eu posso comentar? Eu sempre acontece alguma coisa surpreendente. É, tá porra a partida. Agora você pode comentar. Bom, eu estava comentando que o teto dessa fase é muito alto. E as... As blastzones de laterais são muito curtinhas. Então... Sei lá, é muito estranho para mim. Bom, vitória de Neo em cima da... Do Mateus. 1x0 para o Neo. Foi uma vitória bonita. Nos apanhou. Vamos apanhar. Foi rebocada. Agora vamos para a próxima partida aí. Segunda partida. Será que a Samus vai... Recuperar aí? Vai reagir? Sei. Acho que não. Eu... Acho que não. Depois dessa última partida aí eu não estou botando muita fé também não, mas... Tudo pode acontecer. É Amiibo contra Amiibo, né? Então... Qual o nível deles agora? Tá nível 11 para a Samus e nível 10 para o Yoshi. Mas não vim, ganhou. Que isso. Vamos ver. Tá, eu não estou vendo a fase. Ah, Delfino. Delfino. Delfino e Yoshi, ele é a vantagem. É a fase favorita do Revored? Não, não. A favorita é Raul. É a fase favorita desse Mesh. O... Quem pode chorar? A fase... A fase tem um... Um canhão? Um canhão? É um laser? E uma garra. Se você não garantir com uma fase que tem um canhão e uma garra, você não é bom jogador. Pode dizer. Uma garra? Como, cara? Como assim? Então, uma garra? Como a gente coloca uma bola ali? Já ouviu a música do The Legendary Air Ride Machine? Música linda, cara. Meu Deus. Aí, eu boto o Halberd no confetinho. Mano, bota o Congo Jungle, que é normal. Pelo amor de Deus. Obrigado. O Congo Jungle é um ridículo. Tá aí, ô... A Samus perdeu o primeiro estoque aí. Né? Como a gente tava prevendo aí, a Samus não tá se dando muito bem, mas... Pelo menos tá lidando um pouquinho melhor com o Yoshi, né? Tirou pelo menos 116%. Tá... Tem chance. Tem chance. Dá que dá. Mas tá, agora tá dando mole. Tá sendo rebocado de novo. O Spike em cima do Neo ali. Spike bonito. Pena que não... Não tava na... No... No buraco. Ih, que é isso? Que mole é esse? Ih, a Samus morreu. Acho que foi um ataque feioso ali. Quanto a fase tava subindo. É. Parece que... Dá ruim pra Samus, hein? Samus se fodeu. Tirou o primeiro estoque aí. Finalmente tirou o primeiro estoque aí do Neo. Essa coisa é só o que a gente tem que dizer pra Samus. Ah. Que mel. Essa jogada foi pífia. Patete. E morreu. E morreu. E morreu. O Neo tá se saindo muito bem contra a Samus do Mateus. Mas vamos ver, né? Vai que essa fase... Essa fase em particular é muito propensa pro jogador ajudar muito mole, como a Samus acabou de dar. Vai que eu acho também que comete o mesmo erro e... Bom, acho meio difícil, né? É. Uhum. Porque ele tem dois estoques e a Samus só tem uma e tá com 56% já. Sendo rebocada aí. Uh! Tá com um tiro carregadíssimo ali. Mas errou. Olha o relógio. Errou. 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 Deu uma ovada ali na Samus. Mais uma ovada. Vamos ver. Pode ser agora, hein? Q% pro lado da Samus. Parece que o Mateus já tá com o pé pra ir pra casa, hein? O Smash perigoso por parte do Neo. Vamos ver. Pode ser agora. Hum... Meu Deus, nervos da flor da pele. Eu sei que Yoshi tá praticamente com a vitória, mas... Caraca! Tomou uma rabada... Aérea e morreu. Acabou. Acabou. É isso aí, Vitória do Neo, mais uma vez. Vitória... Eu acho a maçã. Açamos de novo. Vitória bem clara. Nascemos. Super... Uma superioridade bem evidente por acima do... Do Mateus. E é isso aí, Vitória do Neo. Ele se classifica pra próxima fase aí. E a próxima partida vai ser Bosch contra Ashley. Não percam. Falou, valeu, tchau. Fui.